O primeiro contato com uma mulher é talvez o mais importante e definitivo numa conquista Pois existem vários traços que chamam muita atenção e outros que bom, nem tanto Claro que nosso corpo não é como um imã gigante e que atrai todas as pessoas Existem traços que chamam mais atenção de algumas mulheres do que outras Eu sou o Eric e esse é o Aria Curiosa Mas já vai se preparando aí, porque no vídeo de hoje a gente vai conferir 7 coisas que as mulheres adoram nos homens E por favor eu quero pedir para vocês estourarem o botão de gostei Então vai ali embaixo e já deixa o seu like Ah, e se você der um like, comenta a hashtag mulheres Porque assim eu vou saber quem são os inscritos mais insanos aqui do canal Ah, e eu vou dar alguns coraçõezinhos, então comenta muitas vezes para ter mais chances de ganhar Mas agora sem mais delongas, vamos para o vídeo Em sétimo lugar, barba A barba está muito na moda E os que tem são muito sortudos Porque as mulheres acham irresistível Claro que não falam daquelas barbas de náufragos ou algo assim As mulheres dizem que são mais atraídas pela famosa barba de três dias Por ser mais higiênica e sexy Então se você tem uma barba grande É só passar uma máquina de cortar cabelo Ao aparar com a tesoura que ficará muito atraente Em sexto lugar, corpo Embora a maioria dos homens achem que elas preferem os caras sarados e bombados Deixa eu te dizer que não é bem assim A maioria das mulheres acham os corpos musculosos pouco atraentes E não vem muita graça nos grandes músculos A verdade é que elas não ligam se você está em forma É claro, desde que não seja um obeso morto Se não for, está tudo certo E se for também, você vai encontrar alguém Pode ter certeza Quinto lugar, saber cozinhar Sete em dez mulheres preferem os homens que saibam cozinhar Elas não se importam com pratos muito exagerados ou chiques Mas só do fato de ele cozinhar E que não seja aquele tipo de cara que acha que lugar de mulher é na cozinha Já ajuda muito Elas também gostam do cara que coloca a mesa E faz algo mais romântico Afinal de contas, todo mundo gosta de chegar em casa Depois de um longo dia de trabalho e comer uma comida preparada com muito amor Em quarto lugar, cheiroso Assim como nós, nos atraímos por mulheres que passam Como se tivessem saído de um ponto de fadas Elas gostam de homens com um bom perfume Até porque sair por aí fedendo não atrai ninguém Elas também gostam de um perfume um pouquinho mais marcante Em terceiro lugar, um bom penteado O cabelo também é muito importante Um bom corte de cabelo é como se sua personalidade desse um oi para elas As mulheres gostam de cabelos limpos e bem cuidados Por mais que cabelos atraiam as mulheres A calvície não é um problema Elas veem a calvície como uma porta aberta Passam ar de experiência e maturidade Em segundo lugar, a roupa As mulheres prestam mais atenção na nossa roupa do que nós pensamos Sabemos que as mulheres investem muito tempo e dinheiro para estarem na moda E mesmo que nós não entendamos muito, gostamos do resultado Como a maioria dos homens não está muito ligado em moda Elas gostam quando eles estão nela Bem vestido e sem usar pochete, por exemplo Um bom truque para ficar mais apresentável É estar sempre de olho nos manequins das lojas Para pegar uma combinação que caia bem em você Estabilidade financeira Muitos homens acham que as mulheres são completamente interesseiras E que só se interessam pelo dinheiro do homem Mas é claro que existem mulheres assim como homens também Inclusive se você tiver a fim de ver algumas interesseiras se dando mal Clica no card aqui que você vai ver um vídeo meu que eu postei esses dias Sobre esse mesmo assunto A verdade é que as mulheres se atraem por homens que trabalham E por aqueles que estão em cargos bons Mas não pelo dinheiro E sim porque se você trabalha e tem um cargo bom Você mostra vários traços da sua personalidade Como a competência, a dedicação, a ética, a respeito e a organização Todas coisas que são ótimas para um relacionamento E galera, infelizmente o vídeo vai ficando por aqui Não esqueça de deixar o seu gostei e comentar a hashtag mulheres Mas eu vou ficando por aqui e até a próxima